A campanha Abril Laranja é para conscientizar, para chamar a atenção das pessoas com relação aos maus tratos animais. Não é porque estamos em abril que vai ter uma maior... que a gente vai ficar mais em cima da questão de maus tratos. Isso tem que ser feito todos os dias, o ano inteiro. Porém, em abril a gente chama a atenção porque tem muitas pessoas que ainda não se deram conta dessa questão dos maus tratos. Então, em abril é o mês que a gente chama a atenção para isso. No município de Joara, como está essa situação a respeito de maus tratos? Tem muitos casos sendo registrados pela associação? Infelizmente, tem. Em Joara tem muito abandono de animais, que é uma questão de maus tratos. Pessoas que mudam de cidade, mudam de casa e deixam o animal no quintal. Ou deixam na rua e mudam de bairro, largam o animal naquele bairro para trás. Tudo isso é questão de maus tratos. Não é só bater, não é só judiar. Mas essa questão do abandono também é uma questão de maus tratos. Essa questão também de maus tratos. Muitas vezes as pessoas, uma prática ou outra, o que se caracteriza nessa questão de maus tratos? Então, o básico é você bater, você deixar amarrado dia e noite um animal num espaço pequeno. Você não realizar a higiene do local onde esse cachorro fica, cachorro, gato. Acontece principalmente com o cachorro, né? Cachorro amarrado no fundo de um quintal, onde a pessoa vai lá a cada 3, 4 dias. Ou seja, ele come, dorme, tudo entre as fezes, entre as necessidades. Isso é caracterizado maus tratos. Você não cuidar do controle de pragas, carrapatos e pulgas. Também é uma questão de maus tratos porque essas transmitem doenças, né? O carrapato, o pulgo transmite doença. Você não vacinar também porque o animal pode desenvolver uma doença infecciosa, uma sinomose, entre outras doenças, também são maus tratos. Então, se você tem um animal, você tem que estar atento a isso, que ele precisa de água, limpa, ração de boa qualidade, vacinas anuais, controle de parasitas, de pragas e parasitas e uma boa higiene no local onde ele vive. Também essa questão dos maus tratos, ele é crime, né? Inclusive, foi até ampliado a pena para as pessoas que cometerem esse tipo de crime, né? Sim, já era considerado crime. Agora, há cerca de um ano mais ou menos para cá, é crime com prisão. Essa é uma questão que a gente ainda luta bastante para poder fazer os boletins de ocorrência, para poder responsabilizar as pessoas que praticam, mas saibam que é crime. Já teve caso enjoada da polícia ir, da polícia retirar os animais e a pessoa ir presa. Então, castrem seus animais, cuidem para que não proliferem, que é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas evitem os maus tratos. Essa questão de castração, então, as pessoas, dos gatos, inclusive também, dos cães, dos gatos, eles podem, qual é o procedimento que eles podem estar fazendo, né? Para poder fazer a castração. Então, nós da associação ainda não temos nenhum projeto de castração. Infelizmente, por ter poucas pessoas atuando, por não termos, sermos independentes, não termos uma clínica onde a gente possa fazer esse trabalho, a gente não tem como realizar isso. Mas quem tem animal e tem condições de castrar, procurar qualquer uma das clínicas veterinárias da cidade e você castra uma cadela hoje, ai, as pessoas acham caro. E se essa cadela viver 14 anos, ficou barata essa castração, porque não teve animais abandonados, ela não teve aquele monte de cachorrinho, não teve doenças que, de repente, o animal desenvolve por não ser castrado. Uma cadela, por exemplo, pode desenvolver uma piometra por não ser castrada. Se você ficar aplicando injeção nela, eu não sou veterinária, mas a gente tem conhecimento por ter o animal, né? Isso aí o veterinário pode falar melhor. Mas tem muitas cadelas que desenvolvem câncer de mama, por ficar tomando injeção anticoncepcional. Então, vai lá, castra o seu cachorro, depois você não vai precisar ficar tratando essas doenças que se desenvolveram porque você não castrou a sua cadela. Aquelas pessoas que quiserem também fazer alguma doação, alguma ajuda para a associação, pode procurar algum dos voluntários também, né? Sim, pode procurar. A gente está sempre precisando. A gente faz rifas, a gente faz bazar, que é a forma da gente conseguir dinheiro. A gente já fez pizza, algumas outras ações. Então, quando a associação estiver vendendo alguma coisa para você que é um amante da causa, ajude. Vem também somar com a gente, pode procurar a gente e falar, eu quero participar, eu quero vender rifa com vocês, eu quero ajudar nos resgates, eu quero ajudar, achar adotante. Posso dar lar temporário, porque às vezes a gente precisa de lar temporário. Então, as pessoas, Chihuahua é uma cidade pequena, as pessoas me conhecem, conhecem os outros voluntários, né? Doutor Rui, Tainara, professora Claudete, professora Nega, a Dânia. Vários voluntários, a Luciene, da Casa do Criador. Então, pode procurar qualquer um de nós que você sabe que é voluntário e fale, eu quero participar, que a gente vai incluir vocês na nossa causa, que é uma causa que é para o bem da cidade. A gente quer transformar a cidade de Joara numa cidade modelo com relação ao trato do animal, que não seja de maus tratos, que seja de bons tratos.